Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! A apresentação especial da Muta! 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 Sexta o coronaventrano, o coronaventrano, o tempo dele, está contando? Já em quantos minutos já? Quanto? Quando chegar 23, chegar 23 e vai tocando o servidor, já a vontade da vermelha. A Surel Paraná é um bom cento de agressão, em português, em português e rapidez do foguete, está contando? É muito bom. Tchau, tchau. 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 Vamos aplausir a participação especial da Camusia. Tchau. Tchau. 26ª edição do Campeonato Baiano de Confarras e Vandas, a Fala do Bahia. Tchau. 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 Tchau.